Não se perde, mas se perde. Vamos botar som na caixa, por favor. Som aqui. Tô aspirando. Pois é. Tô olhando. Trai. Som na caixa é só na caixa. Bem marinho. Que lemos, né? Tá droga, né? Tá droga, né? Não, só tá baixo, não sei muito, né? Tô ouvindo esse barulho? Tô ouvindo esse barulho? A água do parto. Ah, não é a água? A água do parto. Tava envolvendo-a, né? Tá nascendo em seguida. Liliane, me deixa a escada aqui, a mão, se eu precisar, por favor. Aqui embaixo também. Deixa aqui a mão. Não tô vendo. Vamos lá. Tá nascendo. Tá nascendo. Vamos lá? Pronto. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. Aí. Aí. Pronto. Nasceu. Nasceu uma moça. Parabéns, mamãe. Agora pode olhar, pai. Tá lá, ó. Tem o neném. Tu não vai cair aí, cara. Tô muito grande pra não te segurar. Não, não. Tô legal, por enquanto. Amor de Deus. Por enquanto. Eu não gostei do teu por enquanto. Pato. Não tem noção do... Ah, meu Deus. É. Não tem nada, meu. Nada. Olha. 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 É uma menina. É uma menina. Alguma coisa. Tô muito firme. Isso. Ai. Tá fria a salsa. Parece que ela roxinha, mas ela nasceu bem, viu? Só que ela esfriou por causa do... Tá tudo tranquilo. Tá tudo certo, meu velho. Tudo tranquilo. Tá tudo certo, meu velho. É tudo tranquilo. Tranquilo, eu vou me trocar com a primeira vez. É no reflexo, né? É. Olha que coisa linda, olha aqui. Viu? Como é grande o bumbum! Ai, 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 ai Deixa eu dar uma espiradinha aqui Opa, desculpa, perdão, fui eu que te atrapalhou com o bumbum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É a alívia né? Sim A alívia Tchau 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 Não, 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 não. Tô big liste, né? Por que que ela não é assim, tipo, roxa, assim? É normal? É que a circulação toda é da menina e agora ela tem que fazer tudo por ela, né, pai? Não, não. Trabalhar por ela agora, mas ela também, né, já tá fazendo. Eu tô acostumado com a menina externa agora. Não, não, não. Cuidado também. Só tem outra campanha aí. Claro. Tudo bem. Tira uma foto do piso aqui depois. Tira, tirarei. Deixa eu passar pra lá. Oi? Oi? Ah! Não, não. Ahn? Não, não. Pelo amor. Drã! Não, não. O que você quer fazer é? Oi, sempre. Gira, tudo bem. É normal chorar assim? Aham, tem que chorar. Tem que chorar bastante. Por que? É porque o bebê tem... Lique a agniótica no pulmão, mãe. Ele não tem ar. Aham. Para o outro nasce tem que encher de ar. Então isso tem que ver nada. Filhão, como é que fica? É pra ver. Não se importa que em todo o bebê vocêuita. A verdadeira não estivera, não? A verdadeira não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Hum! É só oxigênio. 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 É só oxigênio.